Passa a noite inteira com 110 centímetros de busto. Tenho 110 motivos para isso. Eu também tenho 110 motivos. Isso deve fazer muito. Meu Deus, isso aí deve ser um sucesso. Isso aí, rapaz. Isso aí é aquela que botou aqui em cima. Nossa, tá morrendo pra caralho. Será que quando tu abre vinho? Aqui ó, na rolha, tu pega aqui assim ó. Girando. Com certeza. Vou fazer primeiro costas, depois abdômen. Nossa, fazer abdômen hoje. Ótico, mano. Eu vou correr só de noite, vou fazer só bíceps agora. Tô no gás. Tô no hippie. Foda só a minha vista que tá embaçada pra caralho hoje. Bebi muito ontem, tá ligado? Bebi muito ontem. E não pegamos ninguém. Porra, Nath. Tinha que sair, né? Caralho. Ei, Tiago. Porra. Tinha que sair nessa hora. Eu, ano novo, sem pegar ninguém. Caralho. Tinha que sair... Haha. Tive umas. Tive umas fotos nossas engraçadas ali, né? Porra horrível. Todas as minhas foram horríveis. É, não viaja. Não é bem assim também. Ficou maneiro a tua foto, pô. Ficaram horríveis. Mas aí, foda-se. De todo mundo ficou estranha. Mas é uma brincadeira, cara. Um óbvio. Vai aquecer bem. É uma brincadeira, tá ligado? Não, óbvio. Nossa, eu vou arregaçar. Tô nem aí. Agora eu vou deixar meu cabelo grande, cresci. Vou fazer umas costas de leve. Hein? Agora eu vou deixar meu cabelo crescer. Na lateral, fica grandão. Eu acerto lá fora. Tô cheio. Vou começar esse treino logo. Senão eu só vou terminar. Bom que vai dar pra nós terminar ainda. O almoço não vai estar pronto. O furosinho, entendeu? Coisa fina. Sem hipocrisia. Sem chora e não molha. A gente é cigarra. Caralho, quem tá frio é essa minha irmã. Imagina ter que acordar pra trabalhar hoje. Tá maluco? Porra. Se mata, irmão. É só pentada, é só pentada. Ui. Primeiro, pra que cena, tio? Esse treino de costas aqui pega, né? Pega braço, barriga e as costas também. Pega bastante, cara. Esse treino é show. O que que eu vou fazer de bíceps? Foda não ter um cronometrozinho só, né? Vou fazer de bíceps, ó. Oi? Não, tô vendo o que eu vou fazer de bíceps. Olha só, já tá começando a sair o cheiro. De quê? Da cacha. Da cachaça. Mas vem quando começar a correr. Tô soando ruim já. Hoje eu vou fazer série tudo de 20. Depois eu vou fazer